Gente, hoje eu vou trazer vocês para um lugar sensacional, que é a fábrica de terra cota, tá? Que é a fábrica, um parceiro nosso, da Delfabrio, e nós vamos fazer uma imersão na fábrica para vocês entenderem como esse produto artesanal sensacional é produzido. E a gente está aqui com o Francisco, que é o diretor da fábrica, que tem toda a expertise no produto para passar para todos nós, né Francisco? Mostrar como que é produzido tudo isso. É isso aí, Cleide. Obrigado por você estar aqui, entendeu? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse produto artesanal, esse produto personalizado, que tem as características do Brasil, né, que é um piso que tem conforto térmico, né, tem uma série de fatores que propiciam para o clima brasileiro e para a arquitetura brasileira também. Exatamente. Então, vamos lá, Chico. Vamos embora, vamos passear. Chico, que lindo que ficou esse rosone. Gente, esse rosone foi um rosone especificado na loja mesmo, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho do processo, como que é montar esse produto, né, super personalizado? Ô, Cleide, bom, primeiro o cliente escolhe o produto, escolhe o desenho dele. Depois ele escolhe o tamanho do rosone, né, e aí definido tudo isso, nós vamos para a montagem dele. Cada peça dessa aqui, né, ela foi cortada manualmente, né, e foi encaixada aqui para ter o menor junta possível. E aí se torna, vamos falar assim, um rosone especial desse aqui. É, na cabalha, até me perguntaram agora como que é feito o corte dessas peças, por exemplo. Elas são cortadas quando está com a massa ainda, né, vamos falar de massa, molho ou não? Não, não, não. Tudo que você está vendo de corte aqui, as peças já foram queimadas, tá? Isso, nós temos uma máquina especial que você consegue fazer os cortes em curva, né, porque não é qualquer máquina que o faz, né? Então, toda essa curvatura, essa curvatura aqui tem que ter uma máquina específica para que isso aconteça, tá? Então, vamos falar assim, esse aqui realmente é um rosone especial por ter uma pessoa habilidosa que o faz e por ter máquinas que possibilitam que essa pessoa habilidosa o faça, entendeu? Então, é isso que acontece com esse tipo de rosone. E só para você ter uma ideia, né, eu sei que você sabe, mas hoje a gente tem mais de 50 modelos desse tipo de produto, que são os rosones. E o bacana, além de ter o padrão, né, que a gente vende alguns modelos já padrão na loja da marca, né, de terracota, essa mesma profissional, né, que especificou esse produto aqui, ela também mandou fazer aquele produto especial. Você pode pegar o desenho, mandar para a fábrica e você desenvolve, né? Sem dúvida, nós temos, além de arquitetos, nós temos muitos clientes que vão para a Europa, vão para outros países e vem isso aqui, um desenho que, que vão assim, que agrada a ele, né? Traz uma referência, né? Traz uma referência, aí manda essa referência para a gente e a gente reproduz aqui na fábrica. Gente, é tão gratificante você chegar, ter um parceiro assim, né, que consegue fazer tantas coisas personalizadas e a gente lá na Florencio Color Mix conseguir dar essa opção para os nossos clientes de personalizar uma coisa que, às vezes, traz memórias para eles, né? E isso é muito bacana. Então, assim, sou super apaixonada mesmo pelo terracota, por tudo que ela proporciona. O cliente, aqui a gente tem um produto que tem uma característica muito diferente, que a gente mistura um resíduo da nossa produção para dar essa característica ao produto, que é essa textura, tá? E, além disso, você tem essa cor, que é a cor negro, né, que é uma cor muito mais complicada de se dar, né, tem todo um segredo para se dar isso, né, e além da textura. Então, cria-se um produto único. Além disso, ele é retificado, então todas as peças, né, não têm junta. Então, cria uma pegada mais contemporânea ao produto, mais moderna. E a gente fabrica em três tonalidades, tá vendo? Fabricando no mesclado, no natural e no negro. Isso, e essa é a nossa linha toscana, né, Chico? É, chama-se linha toscana, exatamente. Que a gente tem lá na loja, né, que a gente fala que... É, no tamanho 7x30, né, é um produto... Na média, umas vilinhas italianas, né? É, exatamente. É bem bacana esse produto e tem uma pegada... Ele foge do terracota normal e vai para o mais contemporâneo, como eu te falei, por causa da retífica do produto. E o que eu acho mais bacana, assim, do terracota e os produtos também, é que, além do... Ele vai em qualquer estilo. Isso aqui você entra desde um ambiente mais rústico, como um ambiente também mais contemporâneo. Correto, exatamente. Correto, exatamente. Salto. texturas, de cores, de formatos. Então a gente vai mostrar um pouquinho agora o que a gente tem na loja aqui na fábrica. Então, para mostrar para vocês, a gente tem 22 tamanhos de piso. E desses 22 tamanhos, você pode optar por 7 cores. Aqui nós temos uma cor que a gente chama de negro, que é uma cor sólida, é uma cor mais contemporânea. E aí você pode dar uma pegada mais rústica a ele, envelhecendo a peça, né? Trazendo uma textura mais desgastada, né? Você percebe, né, Chico, que os dois são negros, né? Mas, ó, se a gente colocar uma próxima... E fazendo uma comparação, né? Você fazendo uma comparação... As texturas são diferentes, né? Exatamente. E, além disso, nós temos diversos, como eu falei, de 22 tamanhos. Nós temos uma outra cor, que é a cor fumê, que ela mistura o preto com o vermelho. Temos uma peça aqui, que é a cor que a gente chama de natural, que ela já está na peça envelhecida, tá? Que tem... Essa peça envelhecida, o que ela transforma? Ela transforma o piso numa característica única, né? Dificilmente alguém vai ter um outro piso igual na sua casa, mesmo sendo da mesma cor e mesmo sendo do mesmo tamanho, tá? Do negro a uma cor que a gente denomina de palha, né? Que são as cores mais claras. Exatamente. Tem melhor conforto térmico, né? Tem menor absorção de calor. Isso. Então, assim, você percebe que tem uma infinidade, né? De opções, tanto para uma área interna, para uma área externa, né? E isso é bacana, porque a terracota, além de um produto que ele deixa o ambiente sofisticado, aconchegante, né? Ele traz todas essas, vamos falar, possibilidades e vantagens de você colocar no ambiente. Cleide, foi muito bacana te receber hoje aqui na fábrica e só tenho a agradecer. Volte sempre, volte quando quiser e agradeço a sua visita e da Florença Color Mix aqui. Chico, eu que agradeço. E se você quer saber mais sobre terracota, entre em contato com a nossa equipe, que nós vamos dar todo o suporte para você. Florença Color Mix, revestimentos que inspiram.